Gente, estou de volta. Hoje não é vídeo de faxina, a casa já está limpa, organizada. Hoje a faxina é na Darling. Claro que eu adoro cuidar da minha casa, gente. Adoro ver tudo limpinho, organizado. Mas eu sei manter, eu sei ter o limite disso. Aí eu já aconselho você, meninas, que é igual o Darling aí, organizete. Mas não esqueça de você, porque você é mulher, você é esposa, é mãe. E é muito bom você tirar um tempinho pra você, a menina que vem arrumar minha sobrancelha. Ela é irmã da Simone, que vai fazer meu cabelo. Eu vou só estar limpando mesmo, gente, que eu não gosto de fazer sobrancelha de rena. Nada contra, eu acho bonito pra quem sabe fazer uma sobrancelha bem feita de rena. Eu faço quando vou pra alguma festa, assim, que precisa. Aí eu procuro a ajuda de um profissional. Mas particularmente dia a dia eu não gosto. Eu gosto só de estar limpando mesmo, tirando os cabelinhos, que é normal. Sempre fica, ó, saindo, dando água à sua graça. Pra vocês, gente, os produtinhos que ela tá usando aqui no meu cabelo. Aqui o espacinho dela tá ali, ó. Mas eu vou chegar bem perto e mostrei eles pra vocês. Então continue, são os produtinhos que ela utilizou aqui. O shampoo pra tá lavando o meu cabelo e a máscara. E a embalagem, gente, parece aquelas de xarope, de remédio. É só embalagem mesmo, mas é produto de cabelo. É Pantovin. É shampoo. Aqui tem que ele é Pro A mais Pro B5. Nessa embalagem vem 500ml. E eu nunca usei, gente. A primeira vez ela também comprou agora esses produtos. E se você já usou, deixa aí abaixo nos comentários a sua experiência. O que você achou, se gostou ou não. Que eu vou falar a minha. Assim que ela finalizar, secar o meu cabelo, passar a prancha. Aí eu mostro pra vocês o resultado do meu cabelo. Como ele ficou. Tem esse outro aqui, ó. Essa é a embalagem de 1 litro. Gente, esse nome aí da marca dele, eu não vou me arriscar a falar. Porque não quero enrolar a língua. E eu sei mal falar português e inglês é difícil. Aqui tá falando o produto. O Pantovin é um complexo multivitamínico concentrado. Que oferece restauração intensiva. Intensiva, hidratação de efeito duradouro. Tá aqui, ó. Falando do produto. Aí tem o modo de usar. Com os cabelos molhados, retira o excesso da água. Aplique uma quantidade razoável. Na palma da mão, massageia. Aí deixa eu abrir ele, gente. Pra vocês verem a consistência desse shampoo. Ele é homogêneo, bem consistente, ó. Olha aqui, ó. Não é ralinho não, ele é bem grosso. Gente, eu não finalizei o vídeo lá no salão. Porque o meu celular descarregou. Fiquei sem memória. Então, eu tô terminando aqui pra vocês. Vem mostrar, gente. Olha. A maciez desse cabelo. Não sei se dá de vocês ver pelo vídeo, ó. Macinho, levinho, cheirinho, gente. Muito cheiroso esse produto. Eu aprovo. Eu recomendo. Não sei se dá pra todos os tipos de cabelo. Isso eu não sei afirmar. Porque eu não sou profissional no ramo, gente. Eu não tô fazendo propaganda de produto, não. Mas se você quiser tá testando, então faça aí o teste. Eu adorei, gente. Esse cabelo, como tá? Tava precisando, ó. Tava gritando mesmo. Já tem um vídeo aqui no canal, gente. Eu mostrando um vlog. Fazendo unha, cabelo. E lá eu mostrei um pouquinho do processo. Mais detalhadamente pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí abaixo nos comentários a sua opinião. O que você achou? Se você gostou, deixe seu joinha. Não esquece, não, gente. Eu vou correr. Porque a menina tá quase chegando. Ela já mandou a mensagem. Que ela veio fazer minha unha. E a sobrancelha aqui também. A irmã da Simone. Ela limpou pra mim, ó. Que eu não fiz reina. E como eu vou ficar em casa mesmo? Só limpou mesmo. Com a Gillette. Que ela tirou os cabelinhos. Que fica tudo dizendo oi aqui, ó. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, ó. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção de vocês. Estão sempre aqui comigo me acompanhando. E, ó. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.